Boa tarde, Petit. Depois de um empate com o Marítimo, como é que foi esta semana de trabalho, de preparação para o regresso à taça e que expectativas é que tem para o jogo da manhã? É uma competição diferente. Trabalhamos no sentido daquilo que vamos apanhar do Machico, uma equipa que vem trabalhada pelo João Manuel Pinto, que foi o meu companheiro de equipa, uma equipa com bons processos, num sistema de 1-4-3-3 e a defender no 1-4-4-2 com o médio a saltar na pressão, com jogadores interessantes, ali no meio com o Vinícius, um jogador experiente, com o Emanuel, com o Marco, com o Círio que está ali um pouco em dúvida, sou avançado, mas foi uma semana de trabalho igual, sabemos que a competição é diferente, há sempre surpresas na taça, nós não queremos ser surpreendidos, queremos sim fazer aquilo que é o nosso trabalho e passar à próxima eliminatória, é esse o foco, é essa a ideia e temos que ser humildes e saber aquilo que vamos apanhar, porque estas equipas também têm qualidade, têm jogadores que às vezes não têm essas mesmas oportunidades para chegar cá acima e amanhã vão mostrar que têm essa capacidade e essa qualidade e nós temos que ser sérios no nosso trabalho, sermos iguais a nós próprios e querer passar à próxima eliminatória. O favoritismo claro do Obista obriga um maior trabalho de motivação no grupo? É claro que nós somos uma equipa de Primeira Liga, mas sabemos da realidade, das surpresas que há nas taças de Portugal, nós não queremos isso, temos que ser humildes, temos que reconhecer que o adversário também tem qualidade, tem jogadores jovens e alguns experientes que nos pode dificultar a nossa tarefa, mas nós vamos com a mesma ideia e não vamos mudar muito aquilo que é a nossa ideia de jogo, os jogadores que têm jogado também vão estar, poderemos fazer uma outra mudança, mas vai ser a equipa normalmente que joga no campeonato. O facto de ser uma equipa um adversário de 13 escalões a mais, que é significativo, e o Boa Vista ter este tutorial todo nesta competição, já falaste com os jogadores sobre isso, é ou nem precisas de explicar? Eu acho que não, hoje em dia o jogador tem que dar respeito, sabe que há sempre essas surpresas nas competições, neste caso na taça de Portugal, nós temos que ser humildes, temos que ser realistas, sabemos que as equipas, e nós também trabalhamos no início da época, ainda esta semana fizemos um jogo contra o Tirciense, que são de escalão abaixo, também para verem aquilo que é os escalões inferiores, mas nós também, e trabalhamos nesse foco esta semana, nós não queremos ser surpreendidos, temos que ser iguais a nós próprios e queremos passar à fase seguinte, o Boa Vista desde que está na primeira liga outra vez, só conseguiu chegar ali aos quartos, aos oitavos, quartos finais, de resto na época passada foi eliminado logo na primeira eliminatória, nós não queremos isso, queremos ser ambiciosos, já sabemos da história do clube, mas nós, como no campeonato é jogo a jogo, iluminatória, neste caso iluminatória a iluminatória, ir o mais longe possível e amanhã passa por conseguir passar a essa eliminatória contra um adversário que vai nos criar dificuldades, mas nós fomos iguais a nós próprios, saímos lá com a passagem. É só para perguntar que baixas é que tem para amanhã no plantel? Nós a única baixa que temos é a do Regi Cannon, que ainda está a recuperar, vai integrar-se em princípio para a próxima semana, de resto temos o plantel todo disponível. É só para perguntar, porque a equipa, nos dois últimos jogos, teve ali um desempenho fraco em Famalicão e periclitante com o Marítimo, pelo menos. Não, o Famalicão já foi... E que trabalho é que foi feito nesse sentido? Não reconhecemos que o jogo com o Famalicão não fizemos um jogo tão bem conseguido da nossa parte, também mérito do adversário. Agora, este último jogo com o Marítimo, penso que fizemos um bom jogo, não era o resultado que nós queríamos. Queríamos muito os três pontos, mas os jogadores trabalharam, deram uma reação diferente daquilo que tinha se passado no jogo com o Famalicão. Não fomos felizes, tivemos mais oportunidades, podíamos ter matado logo na primeira parte, podíamos ter resolvido e depois, num lance infeliz da nossa parte, o Marítimo acaba por fazer o golo, mas foi um jogo onde nós, sem dúvida nenhuma, merecíamos ter ganho. Tá? Tá? Vai, continuação.